Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Fomos criados pela minha mãe para sermos bons filhos, bons homens e futuramente bons maridos. Dona Deia dizia, olha meus filhos, sejam cavalheiros, mesmo que muita gente ache isso fora de moda, não se incomodem. E se por acaso vocês se depararem com alguma mulher que não dê valor aos seus valores, fujam dela, porque aí há um perigo camuflado. Eu, meus filhos, não tive a sorte de encontrar um bom homem na minha vida, mas nem por isso eu desejo que as que vierem depois de mim sofram do mesmo jeito que eu sofri e caiam na lábia de algum malandro sem coração. Por isso, eu ensino vocês a não fazerem aquilo que eu não gostaria que fizesse com alguma filha minha. Meu pai foi embora quando eu nasci e três meses depois voltou com a cara mais deslavada do mundo. Se desculpou, pediu perdão e falou que tudo seria diferente e que minha mãe confiasse na palavra dele. Acreditando realmente nas promessas do papai, minha mãe cedeu e foi viver um amor que só ela acreditava, até descobrir que ele tinha deixado a amante grávida. Houve muita briga dentro de casa, porque mamãe não aceitava as traições e como ele não tinha nascido para ser homem de uma mulher só, papai cansado de brincar de casinha foi embora, deixando a nossa mãe com três crianças para cuidar. Daquele dia em diante, a minha mãe se fechou para o amor e decidiu que viveria apenas para ela sem criar expectativa no outro, porque o outro magoava, feria e não tinha misericórdia. E diante de tudo que ela viveu com o nosso pai, nos criou para sermos homens de caráter. Uma coisa interessante é que toda vez antes da mamãe nos pegar na chibatada, ela conversava e explicava o motivo que iríamos apanhar. E que da próxima vez, pensássemos duas vezes antes de aprontar. Mesmo a mamãe sendo muito rígida, o meu irmão Luíde não deixou de aprontar. E aos 16 anos, ele engravidou uma garota. E achando que não haveria consequências, se calou. Fingiu que nada estava acontecendo. Até que o pai da moça, dois meses depois, bateu na nossa porta. E quando a mamãe soube do ocorrido, chamou o meu irmão e perguntou o porquê que ele fugiu da responsabilidade. E o Luíde, já sabendo do que viria pela frente, nem respondeu nada. Só sabia foi chorar. Minha mãe explicou o beabá. E falou que o homem não se comportava daquele jeito, daquela maneira. E ela não tinha criado o filho para desonrar o nome da família. E outra, já estava na hora dele honrar a cueca que vestia. Após o sermão, ela pegou o cinto e deu uma coça no meu irmão. Mesmo ele pedindo perdão, mamãe não parou. Porque quando ela ficava nervosa, ninguém segurava. No dia seguinte, ela saiu para procurar emprego com ele. Depois passou na casa dos pais da moça e combinaram tudo o que seria dali para frente. E em pouco tempo, o meu irmão estava casado. E quando ele fez 17 anos, já era um chefe de família. E continua casado com a Flávia até hoje. Gleison, meu irmão do meio, optou em estudar idiomas. Porque o sonho dele era morar fora do país. Minha mãe foi a primeira a incentivá-lo. E ele se dedicou totalmente aos seus estudos. Quando eu passei a fase do exército, entrei numa empresa de papel como ajudante. Mas com o tempo, eu fui subindo de cargo. Porque o encarregado geral gostava muito de mim. Dizia que eu tinha potencial para ir mais longe. Só bastava eu querer. E eu, eu quis. Seu Luciano já beirava quase os cinquentão. Era separado, tinha dois filhos. Mas vivia sonhando em encontrar um verdadeiro amor. Ele me falava. O amor existe, Jaime. Eu é que ainda não o encontrei. Mas enquanto há vida, há esperança. E eu falava. Mas escuta. O senhor nem sai para lugar nenhum. Só trabalha. Como vai encontrar esse amor? E o seu Luciano? O seu Luciano me dizia. Pensa comigo, Jaime. Eu já corri muito atrás desse amor. E nunca aconteceu. Tentei tanto acertar. Fazer ele acontecer na marra. Que tive não só um. Mas dois casamentos falidos. Hoje, com a maturidade. Eu sei que não preciso mais fazer isso. Porque o que é meu, virá até mim. Eu tenho certeza disso. Só preciso confiar. Eu comprei um fusca velho. E esse fusca só me dava problemas. Me deixava na mão. E conversando com o meu encarregado, o seu Luciano. Ele se compadeceu de mim. E falou que entendia um pouco de mecânica. E que domingo, depois da igreja, passaria na minha casa. Para ver o que dava para fazer. Como eu botava muita fé nele. Logo eu pensei. Agora o meu fusca vai. Pedi para minha mãe fazer um almoço caprichado. E como ela sempre gostava de nos agradar. Fez aquele almoço que só ela sabia fazer. O seu Luciano chegou perto das nove e meia da manhã. E enquanto ele se preparava para abrir a tampa do motor do fusca. A minha mãe apareceu na janela. E nos chamou para tomar um cafezinho fresco. O meu encarregado, que estava de costas. Respondeu que já tinha tomado. E agradeceu. Mas a mamãe não se deu por vencida. E falou. Tem bolo de fubá. O senhor gosta? Ali eu entendi o que seu Luciano tentava me explicar. Porque no exato momento em que ele se virou para agradecer. Os dois se olharam. E na hora eu senti que eles ficaram diferentes. Seu Luciano fechou a tampa do carro. E falou. Jaime. Um convite. Deu para recusar. Agora dois. Isso já é falta de cavaleirismo. Sem mentira nenhuma. Da hora que a minha mãe convidou ele para tomar café da manhã. O seu Luciano só saiu da cozinha depois das oito horas da noite. Ele esqueceu do motor. Ele esqueceu da vida. E principalmente da hora. Seu Luciano ajudou a minha mãe a tirar a mesa do café. Depois a fazer o almoço. Lavar a louça. A tarde. Café da tarde. E o jantar para fechar a noite com chave de ouro. E o meu carro? O meu carro ficou do jeito que estava. Mas antes dele ir embora. Ele falou que ia ligar para o mecânico dele. Dar uma olhadinha no meu Fusca. Sinceramente era a primeira vez que eu vi a minha mãe sorrir para alguém. Ter olhos iluminados. E principalmente ficar mexendo no cabelo. Eles pareciam dois adolescentes apaixonados. Dava até gosto de ver. A minha mãe que só conhecia o amor nas novelas. Foi viver esse amor na vida real. O mecânico do seu Luciano veio em casa e colocou o meu carro para andar. E eu não paguei um tostão para ele. Tudo ficou por conta do meu encarregado. Seu Luciano e a minha mãe começaram a namorar. E estavam tão certos do que queriam que ele veio morar com a gente. Através de um amigo do seu Luciano. Eu acabei conhecendo a Paloma. Que era a filha do amigo dele. E a gente começou meio que um romance. Só que a Paloma era aquele tipo de garota livre. Que fazia o que dava na telha. E os pais achavam super normal ela ser tão moderna. Eu, eu mesmo, nem por ser homem, tinha tanta liberdade quanto ela. E mesmo assim, sabendo do jeito dela, resolvi levar avante o nosso relacionamento. E namoramos por dois anos. Eu fazia de tudo por ela. Até me enfiava em dívida. Porque a minha namorada só usava roupa de grife, perfumes caríssimos. Relógios, anéis, brincos, tudo do bom e do melhor. Nada de bijuteria. E os meus presentes tinham que ser à altura. Paloma era cruel. E quando eu dava um presente que não a agradava, Ela me devolvia. E dizia pra eu dar pra minha mãe. Não aguentei mais as desfeitas dela. E por conta disso, nós brigamos. Minha namorada, no teor da briga, soltou um... Ah, eu nem te amo. E quer saber mais? Melhor você ir procurar outra. Porque eu, eu estou caindo fora. Já deu pra mim. Além do mais, eu amo outro homem. E é com esse homem que eu quero ficar. Ama outro homem? Que homem? Como assim, Paloma? Que conversa é essa? A minha namorada jogou na minha cara que estava me deixando pra ficar com o homem que bancava ela de verdade. E esse homem dava tudo o que ela tinha. Nessa hora, eu entendi. Eu fui um trouxa, um imbecil de plantão. E a Paloma só confirmou isso. Saí da casa dela arrasado, destruído. Porque eu estava levando a sério o nosso namoro. Poxa, eu era fiel. Sincero. Eu era o cavaleiro que a minha mãe sempre me ensinou a ser. Mas que, pra Paloma, não servia de nada. Não foi fácil. Tive que lidar com a dor do desamor. E pior, a Paloma desfilava com o homem rico dela na minha frente. Andava pra cima e pra baixo. E fingia que nem me via. Mas como ninguém é feliz em cima da infelicidade do outro, a Paloma desceu do pedestal direto pra rua da amargura. E o tombo dela foi maior e mais feio do que o meu. O homem que ela amava não largou a esposa. Começou a bater nela e ainda arrumou uma outra mais jovem e mais bonita. Dispensou a Paloma grávida. E disse que ela, se quisesse pensão pra criança que fosse na justiça. Porque ele, de livre e espontânea vontade, não ia dar nenhum tostão. E ainda, a mulher dele veio buscar o carro que estava no nome do marido. Só sobrou pra Paloma vergonha e abandono. Fiquei triste quando soube dessas coisas, sabe? Mas eu não tinha nada com isso. Afinal, foi a própria Paloma que tinha cavado a cova dela. Do céu ao inferno, ela veio cair na minha porta. Me pedindo ajuda, me pedindo perdão, chorou e até me fez sentir dó. Mas eu, eu não caí na lábia dela. Eu não a humilhei, não a maltratei. Fui um cara legal, melhor dizendo, um amigo. Comprei algumas coisinhas pra criança e apresentei um amigo que era advogado. Pra que ela pudesse colocar o pai do menino na justiça. Acompanhei a Paloma até a hora que ela foi ter o bebê. E lá no hospital, pensaram que eu era o pai. Me deram até os parabéns. E quando eu vi o garoto, eu me derreti. Me apaixonei por ele na hora. Eu peguei o João Pedro no colo, um menino forte, cabeludo. Voltei no dia seguinte, no outro, depois levei a Paloma pra casa. E quando ela me viu apegado ao Joãozinho, porque eu ia visitá-lo quase todas as noites. Ela, sem passar óleo de peroba na cara, me disse que ele precisava muito de mim. E se eu queria ser o pai dele? Eu senti uma vontade enorme de ser o pai do Joãozinho. De cuidar daquele garoto. Mas eu não podia. E mesmo amando o João, eu me despedi dele e nunca mais voltei. Segui minha vida, me reorganizei emocionalmente. E quando me senti pronto, o amor aconteceu. Entrei numa sala de bate-papo e acabei conhecendo a Lilian. E foi muito engraçado. Porque ela morava no mesmo bairro que eu. E o mais engraçado era que a gente já tinha se cruzado várias vezes. Mas eu nunca imaginei que aquela seria a verdadeira mulher da minha vida. Combinamos de nos encontrar e tomar um açaí perto da nossa casa. E quando nos vimos, rolou um clima tão bom. Saímos algumas vezes e depois disso, vimos que não dava mais pra nós nos desgrudarmos. E começamos a namorar. Nesse mesmo tempo, o meu irmão Gleison se revelou homossexual e que estava de passagem comprada para o Canadá para ir morar com o namorado. Eu pensei que a minha mãe ia ter um xilique. Mas ela nos surpreendeu. Mamãe abençoou meu irmão e falou pra ele ser homem, ser respeitoso e honrar os valores que ela tinha ensinado a ele. Agora, o que ele fazia na cama era um problema dele. Meu irmão chorou porque estava com medo da nossa mãe não aceitar a opção dele. Mas depois que viu e ouviu da mamãe, ele pôde viajar aliviado. Lilian e eu nos casamos e tivemos três filhos. Pietro, Klepper e a nossa caçulinha, Rebeca. Me sinto um homem pleno, um homem realizado. E ensino os mesmos valores que um dia eu aprendi com a minha mãe aos meus filhos.